Ouve, ouve a voz do bom pastor Na manhã da vida, sob o lindo céu Ouve a voz do bom pastor Quando as flores trazem orvalha do véu Ouve a voz do bom pastor Amados e preciosos ouvintes Estamos mais uma vez chegando no seu lar Para vos trazer a palavra de Deus E agradecemos ao nosso Deus Por ter nos dado vida Por ter nos dado mais uma oportunidade De vos anunciar essa palavra Sabemos que chegará o dia Que nós pregaremos nosso último sermão Assim como o trabalhador No final da tarde ele dá a sua última Batida, digamos, ali com a ferramenta E então encerra o expediente Ele vai para casa descansar Nós sabemos que um dia também Nós teremos a última luta Mas enquanto estamos na peleia Nós vamos levando Vamos anunciando a palavra de Deus Deus vai nos dando força Até que chegue o dia final Quando encerraremos o nosso labor Então vamos para buscar a nossa recompensa E o nosso desejo É que o ouvinte que tem ouvido a palavra de Deus Possa tomar uma posição pela palavra Para ser também participante Daqueles que herdarão a vida eterna Deus vos abençoe E que a palavra de Deus Encontre guarida Encontre lugar No coração de cada um de nossos ouvintes Nós vamos ler a escritura Nessa oportunidade No livro de São Mateus capítulo 28 No versículo 19 E Atos capítulo 2 Versículo 37 Versículo 38 Mas antes de lermos Essa escritura Nós vamos rodar um hino E após esse hino Então estaremos lendo A palavra de Deus Um dia liguei o meu rádio Comecei por algo procurar Sintonizei um programa E me fez parar pra escutar Falava de um profeta E veio para restaurar Conforme Maláquias quatro Então comecei a chorar Era Deus trabalhando em mim E me dando a revelação Ele transformou minha vida E mudou o meu coração Compreendi que o batismo certo Era em nome do Senhor Jesus Encontrei na Bíblia Sagrada Um caminho santo de luz E a ceia é com lavapés Não tem como a escritura negar E aquele que obedecer Bem-aventurado será Tudo aquilo que Jesus deixou Para tudo eu digo amém Pois um dia terei recompensa Quando eu for morar no além Hoje o mundo está todo confuso Já não sabe em que acreditar Até mesmo as denominações Começaram a palavra mudar Diz que pode o que Deus proíbe Não faz mal, Deus só quer o coração Quem não fala segundo a palavra Não verá a alva então Sou feliz por ter um profeta William Branagh era o nome seu Já cumpri o seu ministério E por isso Deus o recolheu Mas a sua mensagem está viva Preparando a noiva de Deus Breve Cristo vem buscar um povo Pra esse mundo vou dizer adeus São Mateus capítulo 28 versículo 19 nos diz Portanto idem-sinai todas as nações Batizando-as em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Agora em Atos capítulo 2 Versículo 37 e versículo 38 Nos diz assim E ouvindo eles isto Compungiram-se em seu coração E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos Que faremos varões irmãos? E disse-lhes Pedro Arrependei-vos e cada um de vós Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Que a graça de nosso Senhor Jesus Seja acrescentado sobre a palavra que foi lida Nós vamos falar nessa oportunidade Sobre o cumprimento de Mateus 28 e 19 Está em Atos capítulo 2 versículo 38 Ouvintes, muitas vezes Nós somos criticados E as vezes eu fico, me paro a pensar Como as pessoas Têm estado tão cegas Ao ponto que Muitas vezes eles Se colocam Contra a palavra de Deus Zombando daqueles que estão lutando Para se posicionar Para viver Para ensinar as Escrituras Veja vocês, ouvintes Que nós ensinamos Nós pregamos Isso não é Não é segredo Nós pregamos O batismo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo E Nós não cremos também Em uma Santíssima Trindade Porque tudo isso são coisas que não tem bases bíblicas A doutrina da Santíssima Trindade É uma doutrina pagã Ela é uma doutrina católica Que foi criada ali por volta do ano 325 Agora veja vocês, ouvintes Nós também ensinamos A Santa Ceia Com vinho puro Com pão asmo Porque assim a Bíblia Nos ensina Assim Jesus ministrou a ceia Pode ver que a última ceia Que Jesus ministrou A Páscoa Ele deu com pão asmo A Bíblia diz E chegado o dia Da festa dos pães asmos Então veja que ele dava a ceia Com pão asmo Também Nós ensinamos O Lava Pés Que após a Santa Ceia Deva-se A ver a A prática do Lava Pés Cada irmão Lavar o pé do seu irmão Mas Nós somos zombados Somos criticados Por ensinar Tais coisas Que são Completamente Escriturística Nós ensinamos também Que a mulher não deva Ser pregadora Está em Primeiro Coríntios Capítulo 14 Versículo 34 Segundo Timóteo Também Capítulo 2 Ou primeiro Timóteo Capítulo 2 Você encontra A Bíblia falando Sobre Que as mulheres A mulher deva aprender Em silêncio Na igreja Capítulo 2 Versículo 11 A seguir Porque não lhe é permitido Ensinar Então Somos Desprezados Somos criticados Por ensinar Tais coisas Que são Completamente Escriturística Ensinamos também Que Deus enviou Um profeta Para preparar A noiva Para o arrebatamento Assim como João Batista Veio Preparando o povo Para receber A Jesus Cristo Também Deus enviou Um profeta Nos últimos dias Para preparar A noiva Para a segunda Vinda de Jesus E tudo isso É causa De zombaria E é causa De críticas Muitos Nos chamam Oh A igreja Dos pés sujos Porque fazemos O lava pés Cumprindo Com São João Capítulo 13 E você sabe Que Quando nós Ensinamos E falamos Que quem não For batizado Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Não poderá Ser arrebatado As pessoas Dizem assim Citam Que Jesus Disse Não julgue Para não ser Julgado Eu acho Isso um Absurdo Eu acho Isso Uma cegueira Muito grande As pessoas Devem ter Um pouco De senso Para saber Que não é Nós Que estamos Julgando Porque se eu Estou citando A Bíblia É a Bíblia E o único Que pode julgar É Deus É a palavra E se eu Estou dizendo Que quem não É batizado Em nome Senhor Jesus Não pode Estar preparado Para o arrebatamento Isso não é eu Eu não estou julgando Eu estou somente Citando as escrituras A Bíblia diz Em Efésios Capítulo 2 Que a igreja De Deus A família De Deus Está edificada No fundamento Dos apóstolos E dos profetas Agora Qual foi O fundamento Apostólico Essas doutrinas Que nós citamos E muitas outras Que não teríamos Tempo de dizer Todas pelo rádio Agora vejam Vocês Que as pessoas Confundem Porque eles dizem Ó Jesus mandou Batizar em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Pedro Batizou Diferente Batizou em nome Do Senhor Jesus Cristo Então Nós vamos Ficar com O que Jesus Disse E não Com o que Pedro Está dizendo Porque Pedro Deve ter errado Irmãos Ouvintes Isso é uma Isso é uma Uma falta De 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 senso É uma falta É É uma demência Espiritual Dizer que há Contradição Na Bíblia Uma pessoa Que está com a Sã consciência Com a mente No lugar Espiritualmente Nunca diria Que há Contradições Na Bíblia Porque veja Vocês Ouvintes Que as pessoas Devem entender Eu já falei Pelo rádio Mais de uma Vez Que se alguém Me mostrar Um batismo Somente um batismo Realizado Nos títulos Pai Filho Espírito Santo Uma pessoa Que foi batizada Nos títulos Sendo batizado Assim Que o batizador Diz Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Eu disse Que eu me retrataria Publicamente No rádio Eu iria Desdizer Tudo que eu tenho Dito Já por vários Anos Eu tenho falado Isso E até hoje Ninguém me Procurou Porque não Há nem Um relato Bíblico Que prove Que alguém Foi batizado Nos títulos Pai Filho Espírito Santo Como as igrejas Batizam hoje Então vejam Ouvintes Você tem que olhar E entender Que há algo Que o sistema Denominacional Não está compreendendo Que o inimigo Tem cegado O entendimento Para não verem E eu digo a vocês É mais seguro Ficar com a palavra Do que ficar Com o que o homem diz Mesmo que você Não entenda a palavra Mas fique com a palavra Porque a palavra É segura Jesus diz Passará o céu E a terra Mas minhas palavras Não hão de passar Mas as pessoas Hoje Preferem ficar Com o que o homem Diz E não com o que A palavra Diz Quando nós falamos Que a Bíblia Diz que devemos Ser batizados Em nome do Senhor Jesus Muitos membros De igreja Correm até Seus pastores E dizem Pastor Eu ouvi um Pastor dizendo Que devemos ser batizados Em nome de Jesus Cristo Está lá em Atos Capítulo 2 Verso 38 E assim Há outras escrituras Também E ele diz Não irmão Não precisa Tanto faz Se batizar Em nome de Jesus Ou nos títulos Pai Filho e Espírito Santo E as pessoas Aceitam Uma pobre Interpretação Cega Ó ouvintes É hora De um despertamento Se você quer Pertencer A noiva De Jesus Pelo amor De Deus Pelo amor Da sua alma Desperte-se Se 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 sacuda De todas Essas Coisas Erradas Em sua vida E fique Com a palavra Entenda Você Que São Mateus Capítulo 28 Versículo 19 É uma ordem E para nós Entender Como cumprir Essa ordem Temos que ir Aonde a ordem Foi cumprida E cumprir Como foi cumprida Porque os apóstolos Quando cumpriram A ordem De Mateus 28 19 Eles estavam Cheios Do Espírito Santo E veja Que Jesus Em Mateus 28 Ele disse Ide batizai Em nome Do Pai Ó ouvintes Uma criança Do primário Consegue entender Isso Que Jesus Estava pedindo Um nome Um nome E de batizai Em nome Do Pai Agora Qual é Esse nome? Eu levar Alguém Lá nas águas E dizer Eu te batizo Em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Eu estou repetindo A ordem De Jesus Por favor Devemos entender Essas coisas Que são muito Claras Pai não é nome Filho não é nome Espírito Santo Espírito Santo Não é nome Jesus disse Ide batizai Em nome Isaías 52 Verso 6 Deus diz Por esta causa Naquele dia O meu povo Saberá o meu nome Então qual é O nome do Pai? Qual é o nome do Pai? Devemos ser batizados Em nome do Pai Agora vejam Ouvintes Pai não é nome Filho não é nome Espírito Santo Não é nome Pai Senhor Filho Jesus Espírito Santo Cristo Então o nome Do Pai Filho Espírito Santo É Senhor Jesus Cristo E outra Se alguém entender Um pouco do português Compreenderá Que Jesus falou No singular E de batizai Em nome Nome Não nomes Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Citando As suas três manifestações Porque ele recebeu O título De Pai Quando gerou De Filho Quando nasceu E de Espírito Santo Hoje na igreja Mas o nome dele Não é Pai Não é Filho Não é Espírito Santo O nome dele é Senhor Jesus Cristo Por isso Pedro Lá em Atos Capítulo 2 Versículo 37 38 Quando aquela multidão Veio e disse Que faremos Varões e irmãos Quer dizer Reconhecemos Que nós Matamos ao Cristo E agora O que vamos fazer Pedro disse Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome Do Senhor Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo Seja batizado Em nome De Jesus Cristo Então ali Pedro E a pergunta Foi a Pedro E aos demais Apóstolos Ali estava Incluído São Mateus Que escreveu Mateus 28 19 E Mateus Se Pedro Estivesse errado Mateus Teria dito Peraí Pedro Jesus mandou Batizar em nome Do Pai Do Filho Espírito Santo Mas Mateus E tantos Os demais Apóstolos Eles tiveram Também Revelação Que o nome Do Pai Filho Espírito Santo É Senhor Jesus Cristo Se você Manda a sua Criança No mercado Comprar Comprar Um Quilo De algum Alimento Você tem Uma ficha Lá Você diz Filho Vai lá e compra Um quilo De arroz E marca Na conta Do Pai Se o seu Nome É João Você não Vai dizer Filho Vai lá e Compra Na conta Do João Porque o seu Filho Sabe Seu nome Ora Agora Que tal O filho Chegar e dizer Dá um Quilo De arroz Aí Marca Na conta Do Pai E o dono Do mercado Não conhece A criança Ele vai dizer Assim Peraí Criança Mas como É o nome Do teu Pai Aí ele vai Dizer João Então ele vai Marcar No nome Do João Assim Jesus Sabia Que os seus Apóstolos Sabiam O seu Nome Por isso Ele disse Ibe batizar Em nome Do Pai Agora qual É esse nome Do Pai Eles tiveram Revelação Que o nome Do Pai Era Senhor Jesus Cristo E a Bíblia Diz que Tudo que Fizermos Por palavras Ou por Obras Tudo se deve Fazer em nome De Jesus E o batismo Ele é por Palavras E é por Obras Veja Vocês Que a Bíblia Nos mostra Em Efésios 2 19 20 Que a igreja A família De Deus Tem que estar Edificado No fundamento Dos apóstolos E o fundamento Do batismal Porventura Apostólico Não foi Em nome Do Senhor Jesus Em Gálatas Capítulo 1 Versículo 8 Paulo Não disse Paulo Disse Que se um anjo Ou ele mesmo Pregasse outro evangelho Fora daquele Que eles já tinham Pregado Seja Anátema Anátema Quer dizer Amaldiçoado Então o batismo Fora daquele Que eles batizavam É amaldiçoado Um dia eu estava Falando isso Para alguém E quando citei Essa escritura A irmã Me disse assim Ó, então você Quer dizer Que o nosso batismo É amaldiçoado Eu disse Não é eu Que estou dizendo É Deus É a palavra Eu não estou julgando É a palavra Que está julgando Porque a palavra Diz que qualquer batismo Fora Daquele Que eles faziam Porque Paulo Também batizou Em nome do Senhor Jesus Cristo Leia Atos 19 Versículo 1 ao 5 Paulo Rebatizou Por isso Você que é batizado Nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo Se você quer O arrebatamento Meu irmão Seja batizado Outra vez Porque diante de Deus Ainda você não foi batizado Deus só reconhecerá O teu batismo Quando for Conforme as escrituras Efésios 4 Versículos 5 e 6 Diz que há um Só batismo E esse único batismo Tem que ser conforme As escrituras E Paulo Em Atos 19 Ele rebatizou Aqueles irmãos E os batizou Outra vez Em nome do Senhor Jesus Cristo Então vejam Ouvintes Você tem que Ficar com as escrituras Você pode ler também Ali em Samaria Que houve também Batismo realizado Ali no livro de Atos Capítulo 8 Versículo 15 ao 17 Você encontra Que aqueles irmãos Também foram batizados Em nome do Senhor Jesus Agora os teólogos Hoje dizem Ah, mas eles batizavam Aquelas pessoas Em nome de Jesus Porque aquelas pessoas Foram os que rejeitaram A Jesus Mataram a Jesus Então eles tinham Que se batizar Em nome de Jesus Para se arrepender De estar matado A Jesus Que cegueira Que interpretação Pequena e fraca Veja que Atos 2 Diz Seja batizado Em nome do Senhor Jesus Para perdão Dos pecados E recebereis O dom do Espírito Santo Porque essa promessa Vos diz respeito A vós Judeus Vossos filhos Judeus E a todos Que estão longe Isso inclui a nós E Atos capítulo 10 Cornélio e sua família Foram batizados Em nome do Senhor Jesus Cristo E Cornélio Não era judeu Era gentil Ah mas Pedro errou Ah Que falta de discernimento Que falta de temor Pedro recebeu a chave Do reino dos céus Pedro recebeu a revelação Bem-aventurado és tu Simão Pedro Jesus Deu a ele a chave E quando aquelas Três mil almas Alinhatros 2 Bateram na porta Dizendo Que faremos varões irmãos Ali tinha alguém Que tinha chave Para abrir a porta dos céus Ele abrindo a chave Girando a chave De sejam batizados Em nome do Senhor Jesus Ouvintes É hora de um despertamento Para a noiva Zacarias capítulo 14 Versículos 6 e 7 Diz Que no tempo da tarde Haveria luz Essas verdades Ficaram escondidas Por vários séculos Mas Deus Ressuscitou Essas verdades Restaurou Através de uma mensagem Através de um profeta Enviado sobre a terra E isso chegou E isso chegou até nós Agora nós Compete Crer Ou não crer Aceitar Ou rejeitar Então vejam Ouvintes E todas as vezes E qual é o nome do pai Jesus dá a resposta É a resposta disso Em João capítulo 5 versículo 43 Ele diz Eu vim em nome do meu pai E também no livro de Mateus Capítulo 1 21 Está a resposta Do nome do nome do filho Qual é o nome do filho O nome do filho É Jesus Vejam vocês Ouvintes Está nas escrituras Agora vejam vocês Que em São João capítulo 14 Versículo 26 Ele fala sobre o nome de Jesus Que Jesus significa E Jesus significa Jeová salvador Então você tem que ficar Com a palavra Você tem que ficar Com as escrituras Vejam vocês Em São Lucas capítulo 24 Versículo 44 Você encontra as escrituras Nos falando Sobre essas grandes coisas Falando que deveria ser pregado Em seu nome Se pregar seu arrependimento Em seu nome Em nome de Jesus Vejam vocês No livro de Atos também A Bíblia nos fala Há muitas escrituras Nós poderíamos Gastar horas e horas aqui Citando escrituras E mais escrituras Para os nossos ouvintes Mostrando Que as escrituras Nos leva A um conhecimento Da palavra Ninguém poderá Naquele dia dizer Senhor eu não sabia Está claro Nas escrituras As pessoas Só não conseguem ver Quando elas se permitem Deixam que o diabo Coloque os arrazoamentos Em suas mentes Atos capítulo 2 21 Diz E acontecerá Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será salvo Atos 4 Versículo 12 Também diz E em nenhum outro Há salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos Pelo qual devamos Ser salvos Então veja Ouvintes Que também no livro De São João Capítulo 17 Versículo 6 Jesus diz Manifestei o teu nome Aos homens Que me deste do mundo Eram teus E deste a mim E eles guardaram A tua palavra Então qual é o nome Que Jesus manifestou Não foi porventura O nome do Pai Não é Senhor Jesus Cristo Pai Senhor Filho Jesus Espírito Santo Cristo Cristo quer dizer Ungido Ouvintes Eu digo a você É a hora De você tomar Uma posição Pela palavra Se você deseja Dar esse passo Tão importante Escreva para o endereço Que será citado Entre em contato Conosco Peça-nos uma visita Para o maior esclarecimento Peça livros Gratuitamente Estaremos enviando Até o seu lar Ou se você já tem Recebido a revelação Escreva para o endereço Escreva para o endereço E nós mostramos Que o nome do Pai É Senhor Filho Jesus Espírito Santo Cristo Então é Senhor Jesus Cristo Esse é o nome do Pai Seja você batizado Em nome do Senhor Jesus Cristo Se você não tem esse batismo Você nem sequer Tem recebido O perdão De teus pecados Porque Atos 2.38 Porque Atos 2.38 diz Para perdão de pecado Temos que ser batizado Em nome de Jesus Cristo Não importa O quanto O teu pastor Diga Que não é necessário A minha palavra Ou melhor A palavra de Deus A palavra de Deus Imutável Diz que é necessário Sermos batizado Em nome do Senhor Jesus Deus nos abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém E assim chegamos ao final De mais uma programação A partir desse momento Você nos encontra Através do fone E WhatsApp 699-9227-2684 Você estará falando Com o pastor Antônio Gomes Você pode também solicitar Uma visita ao seu lar E solicitar um material gratuito Para que você conheça Ainda melhor Essa mensagem Que pregamos Repetindo o nosso fone E o WhatsApp 699-9227-2684 Estamos à sua disposição Você também pode nos acompanhar Pela internet Você vai no Youtube E ali você põe A voz do pastor E você terá acesso A hinos Pregações E cultos Ao vivo Na internet No Youtube Você põe A voz do pastor E ali Você terá acesso A todo esse material Nós queremos Que você estará nos ouvindo Na próxima programação E até lá Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo O que você estará nos ouvindo A voz do pastor A voz do pastor A voz do pastor Legenda Adriana Zanotto